Música Vamos lá pra gente, subindo pra cabeça Vótica da amnésia, tomara que ela esqueça Amnésia, 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 amnésia Amnésia, amnésia Vótica da amnésia, tomara que ela esqueça Saí da francesa, te vejo por aí Pra que lado é minha casa? Acho que esqueci Não me lembro da noite passada Tinha whisky, muito gelo, só dava mulher safada Tinha gorda, tinha magra, tinha tudo quanto aquilo Fiquei tonto, bebi muito e tudo ficou bonito Bebida mata a mente, subindo pra cabeça Vodka da amnésia, tomara que ela esqueça Amnésia, amnésia, amnésia Bebida mata a mente, subindo pra cabeça Vodka da amnésia, tomara que ela esqueça Amnésia, amnésia, amnésia De volta pra noite, então que pega aqui Tenho seu número no bolso, não sei quando escrevi Verdade total, parcial, não lembro da história Acho que vou comprar agora um novo cartão de memória Eu tenho amnésia, não sei bem onde eu tô Amnésia, coleta não, lembro nem quem tomou Opa eu lembro de você, pode falar meu ouvido Ah não, sai daqui, esqueci que tinha te esquecido Bebida mata a mente, subindo pra cabeça Vodka da amnésia, tomara que ela esqueça Amnésia, amnésia, amnésia Estudando pra mente, subindo pra cabeça Vodka da amnésia, tomara que ela esqueça Amnésia, amnésia, amnésia Amnésia, amnésia Amnésia, amnésia Amnésia, 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 amnésia Obrigado.